Tudo é sexualizado, né, cara? Não, a gente tá vivendo... Eu abro o TikTok, velho, eu não entendo aquilo, cara. Quer falar disso? Tem muita menina... Ah, você já fez vídeo sobre isso? Não fiz, mas quer falar disso? Porque eu acho que é um tema massa. Nossa, velho, eu fico preocupado. Até me sinto até careta, cara. Eu falo, tá, legal, tá, tão dançando, sensualizando. Mas será que é só isso, velho? Vilela, uma hora ou outra, a gente vai ter que começar a traçar uma linha do que é empoderamento e do que é combustível pra pedófilo. Porque não dá pra você abrir uma plataforma tão capilarizada. como é o Instagram, como é o TikTok, como é o Facebook. E você ter menina de 10 anos rebolando de shortinhos e biquíni, e você fala, não, que empoderada tá da hora. Isso não tá da hora. Isso não tá da hora. Eu entendo que você tem que falar, pô, mas a menina tá só dançando. Eu entendo, pô, a menina tem que ter liberdade com o corpo dela pra viver. Eu entendo. Mas eu entendo também que aquilo é uma falta de uma responsabilidade de um pai. Absurda. As coisas do cara, os pais não tão nem sabendo. E é uma falta de responsabilidade muito grande da plataforma também, que sabe que aquilo tá rolando. E elas fecham os olhos. E isso, cara, a gente tá vivendo um momento onde, mano, a pedofilia, ela não precisa mais nem ser escondida. Porque o cara só abre o TikTok e tá lá. Teve um caso agora de um dos grandes sites de pornografia da internet. Ele tirou, se não me engano, coisa de, sei lá, 300 milhões de vídeos. Só de coisa de estupro, pedofilia. Teve um caso muito famoso de uma atriz que ela teve que processar o Pornhubi pra eles tirarem o vídeo dela do ar. Porque filmaram ela sendo estuprada. Caralho. E não era só o Pornhubi. Tinha vários outros sites também de pornografia no meio. Porque os caras continuavam botando ela, menor de idade, sendo estuprada. E toda hora tinha um vídeo novo nesses sites. E os caras não tiravam do ar. Então a gente tá vivendo um momento que o pedófilo antes, ele precisava ter um trampo. Ele precisava fazer um corre. Você assiste aquele filme 9mm do Nicolas Cage, essa camisa maravilhosa que você tá vestindo. Cara, eu estou no estilo bom. Irmão, com essa roupa daí, pra mim, você pode ir até em casamento. Exatamente, cara. Você pode ir até. Porque eu acho que você vai num limite e depois do limite tem o Nicolas Cage. Exato. Tem um limite. É tipo a Dilma. Você dobra. Vamos lá. Ah, tá. Eu falei, tipo a Dilma, eu não entendi qual é a relação. Aí entendeu a hora, né? Agora sim. Obrigado por essa viagem. Porque por um segundo aqui eu falei, não, vamos ver onde o Pedro vai chegar aqui. Que maconha é essa, Pedro? Porra. Ainda bem que você completou a frase. Porra, não. Um segundo me deu um medinho. Eu falei, não. O Nicolas Cage é tipo a Dilma. O quê? Mas é isso, cara. Você assiste 9mm, você vai ver que a indústria da pedofilia, desse sexo bizarro, era uma coisa muito difícil de ser acessada. Hoje é uma barba. Era um clube restrito. A galera... Não, hoje o pedófilo, cara, ele só precisa seguir uma influenciadora digital que tá fazendo a dancinha da moda de biquíni. E às vezes com o pai atrás, rindo, fazendo junto. Com o pai filmando, né? Nem atrás, o pai vai e dança a filha. E aí quem traz essa linha? Antes eram os pais, né? Agora a gente não tem essas figuras dos pais. Cara, é uma merda. Eu sou a favor. Quanto menos entrou em missão do governo nas coisas... Claro. É melhor. Mas essa era uma parada que Damares podia levantar um pouco a bunda da cadeira e começar a correr atrás. Porque isso é uma sexualização gigante que tá acontecendo, cara. E aí a gente vai começar a misturar. E eu sei que tem uma série de coisas no meio e não quero entrar nessa seara. Você pega a cultura do funk, que é uma cultura que vem muito dessa coisa da sexualização, das danças. Que aí é quase um fruto da geração dos anos 90, do axé, desse tipo de coisa. E aí você bota isso numa menina e você deixa ela se filmar, ela faz um material. E aí você tem os pais cada vez menos preparados pra cuidarem disso. Então você tem uma geração de... É muito difícil, cara. Teve um moço que ele foi cuidar numa parte da elétrica na minha casa esses dias. E ele acabou trazendo a filha. E ele trouxe a filha. Eu falei, ah, você trouxe a filha? Ah, não. Porque eu falei que ia fazer a parte de elétrica de um youtuber e ela quis vir aqui conhecer. Porque o sonho dela é ser youtuber. Eu falei, ah, pô, que legal. Aí eu mostrei o estúdio pra ela. Conversei e tal. Menina de 10 anos. E aí o cara falou, ah, vou fazer o trabalho aqui. Minha filha pode ficar ali? Eu falei, não, deixa a sua filha aqui e tal. A casa é grande, você viu? Ah, fica ali de boa, não tem problema e tal. Aí eu fui olhar um momento e a menina tava fazendo coreografia, cara. E o pai trabalhando? Por quê? Porque o pai... O cara tá preocupado em trazer a grana do fim do mês. Deixar a filha não morrer de fome. Mas aí você não sabe se a menina hoje tá de roupa. Aí chega uma mensagem e faz com um biquíni, faz não sei o quê. Então, cara, uma hora ou outra essa conversa, velho. Ela vai ter que começar a ser tratada. E aí...